Abertura 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Let's go, big boys, we're one block away One block away Let's go, Elijah Go, go, go Good job, Elijah All right Do you know what? Four feet two, straight line One block away Tchau.